Música Claustrofobia, aracnofobia, fobia social, essas são algumas das fobias mais comuns entre as pessoas. A fobia é diferente do medo, que é uma reação natural do nosso corpo em situações de perigo. O medo nos protege, já a fobia mais atrapalha do que ajuda, podendo até mesmo nos paralisar em certas situações da vida. A fobia geralmente vem associada à ansiedade e ela tem causas em algum momento traumático da nossa vida, geralmente na infância. Então hoje eu trago aqui o Teta Healing, uma terapia holística que pode te ajudar a encontrar o que aconteceu na sua vida, que causou essa situação traumática e como você pode estar superando isso. Bom, então a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é o Teta Healing, como que ele funciona. Eu estou aqui com a Ana Luísa Parente, ela é terapeuta holística, trabalha com a técnica de Teta Healing. Então explica um pouquinho, como que funciona o Teta Healing. Legal, então vamos lá. Então a sessão de Teta Healing, ela é feita através da meditação Teta, que é algo que nos conduz a um estado vibracional da onda Teta, que nada mais é do que aquele estado que a gente acessa quando está quase dormindo. Está lá ainda entre o sono e a vigília. E esse estado, ele nos permite acessar conteúdos do nosso subconsciente e trazer à tona todas aquelas crenças, acontecimentos traumáticos do passado que ainda nos influenciam no presente. Então Ana, é dessa maneira que a gente também consegue acessar as causas dessas fobias que muitas vezes estão causando problemas para a gente até hoje. Sim, exatamente. A gente consegue trazer à tona, conscientemente a gente acessa esse conteúdo do subconsciente para quebrar, fazer a quebra de padrão que a gente fala. E além disso, além das quebras de crenças limitantes e padrões antigos, a gente também auxilia o paciente de criar o que a gente chama de download, que nada mais é do que criar novos padrões de sentimentos, emoções, pensamentos mais positivos e mais elevados. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a fobia social, como que ela vai curar, como que ela vai superar esse trauma se ela não souber a sensação que é de ser acolhida perante a sociedade, de se sentir segura, confiante com ela mesma e com os outros? Para quem sofre de alguma fobia, o que você recomenda para esse tipo de pessoa? Como que ela pode buscar o tatar healing? Qual que é a importância disso? Nossa, sim, particularmente eu acho essencial, né? Já atendi muita gente, inclusive, com fobia e é uma nova vida, né? Porque tu sai de lá mais confiante, com novos sentimentos, tu sai mais segura, tipo, tu realmente pode ocupar um espaço no mundo, né? Tirar todo aquele medo de... daí existem diversas razões, né? Mas tu volta mais forte para a sociedade, então eu acho que isso é o grande motivo, a grande chave. Gostou da dica? Agora que você já conhece um pouquinho sobre como funciona o tatar healing, você pode entrar em contato com a Ana Luíza e outros terapeutas certificados no guiadaalma.com.br, a plataforma de terapias holísticas, onde você pode encontrar terapeutas no Brasil e no mundo para te atender com o tatar healing presencial ou online. Esse foi mais um programa Guia da Alma na TV, em parceria com a TV Floripa. E você pode estar nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube e no canal 4 da NET de Florianópolis. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti